Gente, tô aqui numa discussão. Por que na cabeça do Lucas ele é leve? Lógico que eu sou leve. Você não é leve não, já foi a época. Não, amor. Já foi a época nada. Eu sou leve sim. Então, oxe, não é não. Mesmo com as adversidades, eu consigo ser pleno, leve, feliz. Não é nada, preto. Já foi a época. Quando eu conheci você, você era muito, muito leve. Oxe, era um balãozinho, só pra você voar. Pois, velho. E hoje você me assopra no voo, não? Oxe, pra baixo. Hoje tá repreendido, preto. Eu gosto não disso. Eu que tô mais, diga assim, eu tô mais sábio. Agora, se você aprender comigo, já eu tô levíssimo, levíssimo. Ué, com ainda. Oxe, eu não sou leve não. Isso é um carrinho. Tá ficando. Eu tô passado. Tem momentos que você tá com de vibes. Mas meu filme não é não. Mas meu filme melhorou muito. Ô, gente, eu não sou leve não. Oxe. Às vezes você fica reclamando da energia das pessoas. E às vezes é só você que tá pesado. Tá fio do cão. É. Às vezes eu chego numa festa. Me tô construindo esse lugar. Ele começa a botar defeito em tudo. E daí eu digo, meu irmão, mas você tá bem? Porque quando a gente enxerga nos outros, é porque a gente não tá bem. Eita, fio da festa. Pio, vou fazer um thumb hoje. Da pescaria. O que é thumb? Tube. É tube, não? O que é isso? Aquelas várias fotos que você posta. Foto dump, Lucas. Em outras palavras, um albinho. Com várias fotos. Mas porque é chique. Inglês, né? É o povo que inventa pra dar uma de mais mais. Entendeu? Mas é chique, não? É um álbum. Fazer um álbum, pronto. O povo entende. Os mesmos chiques e os não chiques. Gente, agora falando sério. Quem vocês acham que é mais pesado? Eu ou Lucas? Certeza que eles vão dizer que pesado é você, entendeu? Porque eles sabem que hoje em dia eu sou uma pluma. Olha, meu filho. Eu sou uma pluminha, tchau. Se me soprar, eu saio voando. Vou parar lá na chuva. Uma pluma com chuva em cima. Essas coisas que eu não gosto. Mas já foi a época, mamãe, quando eu conheci o Lucas. Gente, não tô fazendo nada pra me escutar. Quando eu conheci o Lucas, o Lucas só faltava flutuar. O menino sabe que... Hoje não. Hoje qualquer coisinha ele já... Ele vira um ser na lata. Claro. Você também pode ter que falar. Pegaram? Cataram? Você tem que falar também? Porque na época me faziam muito de besta. Eita. Já vai pro... Deus que é a gente esperta. Já vai pro... É isso aí. Eu peço a Deus que ao invés de olhar com os olhos carnais, eu enxergo com os olhos espirituais. Olha, eu odia todo o que se... Ao invés de enxergar com os olhos carnais, que eu posso enxergar com os olhos espirituais. É o dia todo isso aí. Para ver exatamente como a pessoa são. E outra coisa, vou conversar com você. Quem me tirou a minha inocência foi o mundo. Não, olha. Aproveitando, vou conversar com você agora. Eu adoro... Faz o solé. Ó, eu tenho aqui Jesus Cristo. Deus pra mim é a fonte da... Mas se você acordar de manhã, todo dia, botando louvor nessas alturas, não vai prestar. A gente vai ter uma briga, viu? Vai ter uma briga. Não. Tá vendo que ela é pesada? Não. Tá vendo que ela é pesada, gente? Que não gosta de ouvir louvor? Não. Não. Olha, me bota contra os louvores, não. Eu amo ouvir louvor. Mas aí ele bota louvor todo dia numa altura como se estivesse ouvindo Calypso. Entendeu? Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu fico... Aí eu digo, Deus vai me castigar por achar que eu não tô querendo ouvir louvor. Isso aqui não é a questão do louvor, é a questão da altura do louvor, que às vezes também é o louvor. É. Eu gosto de botar louvor pro inferno ouvir. Preto, é só inferno agora, né? Menino, pro inferno ouvir. O inferno lá embaixo. Pro céu ouvir, pro inferno ouvir. Isso que loucura desse homem. Menino, é verdade. Aí eu fico tipo assim, quando eu acordo, eu abro um olhinho assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu venho ele meter um louvor bem alto. Eu gosto de botar louvor pros capeta saber que a gente não tem vez com as nossas vidas. O inferno ouve, meu filho, quando a gente bota muito louvor alto. Porque meu filho às vezes bota alto demais que até o inferno estronda. Ei, vocês são uns falsinhas do caralho, não é não? Ah, diga aí. Olha, botaram 75% pra mim. Eita caralho. Não, meu amigo, então eu tô podre. Ah, não. Eu tô podre. O preto se perguntou. Tá. É sobre ser leve. Tá. Aí, leve a vocês. Ah, olha como só... Tudo voando, ó, os anjinhos. Cara, aí vocês são falsinhos pra porra. Hã? O que é o pessoal leve pra você? Olha, estressei já com eles. Ih, eles me seguem por quê, então? Assim, acho pesadíssimo. Pra ele que você perguntou, você... E eles nem pra mentir. Ote. Tanto que eu me esforço pra abraçar ele, não vou abraçar mais. Olha, não me abraçem, viu? Acabou por aqui. Tá, porra. 75% eu ia ser eliminado do Big Brother na primeira semana, não é? Não. Desumir. Cara, a minha galera me botou 75% nem pra mentir, poxa. Mas você é muito inteligente, viu? Sim, eu ia manipular, ia botar um time contra o outro. Isso aí certeza que eu ia fazer. Você ia rir do povo. Eu ia rir do povo. Eu ia fazer um buiolo. Eu também conheço. Quem sabe que eu felizmente... Eu não consigo. É demais. Isso aí, minhas amizades com mãe. Não ia, não. Eu... Mas ok. Ei, preto. Mas é isso, cara. Gente, eu tô chocado com vocês. Como são falsos comigo. Sorte que vocês compram minhas coisas. Graças a Deus. Porque senão eu jamais ia olhar pra cara de vocês. Mas preciso de vocês, né? Hã? Eu amo. Eles mostraram que não sentem por mim. Me... Não, 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 não. Me chamaram de quê? De âncora. Sabe? De peso. Me senti o peso agora. Ah, entendi. Vocês têm os preferidos de vocês, né? Muito bem. Vamos seguir ele. Por que eu tô lá seguindo o menino? O menino tá aí, aí. Faltando pouquíssimo pra bater 10 milhões de seguidores e realizar os sonhos dele. Pinho, falta bem pouquinho. Olha, e falta pouco. Cadê quanto é que falta? Falta quarentinha. Olha. Ok. Mas eu acho que é pra todo mundo que me assiste, já que segue. Ah, preto. Imagina que tem pessoas que não seguem, né? Tudo soma nas nossas vidas. Seria lindo se bater seus 10 milhões, né? Você merece. Ah, e se bater 10 milhões... Eu vou tomar risco e lambando, viu? Eu vou ficar nu. Você olha suas publicidades, viu? O que foi que eu fiz? Esse negócio de divulgar visualização, não sei de quê. Essas coisas não existem. Preto, isso eu fiz há um ano. E eu fui a pessoa que falei sobre isso, que eu nunca mais faria na minha vida. E eles nunca mais me viram fazendo negócio pra assistir vida e ganhar dinheiro. É, porque depois o seu nome fica aí na roda. Não pode. Tem que pesquisar, tem que saber. Entendeu? Então, preto, eu tenho muita cautela com relação a isso. Eu fico com muito medo. Entendeu? Eu me livre. O pessoal demora um ano todo. A vida dá tudo pra construir o nome. Pra derrubar é um palito. Deus me livre na hora dessa. Cadê? Vamos tentar pra ver se eles batem os seus 10. Ô, pitico. Mas o maior presente eu já tenho, que são eles. Mas... Já. Mas o que é o 10, né? É por isso que eles enganam vocês, aí. Com medo do Debrilho. Eu quero o 10. Você viu? É nesse moidinho aí. Entendeu? Mas o pior é que ele gosta de gente mesmo. Eu não vou mentir. Esse defeito ele não tem? Ele gosta. Gente, tem gente nesse meio da internet. Não tô falando com você não, viu, preto? Tem gente nesse meio da internet que tá só por causa do dinheiro, do que isso aqui proporciona. Mas Deus sabe porque eu amo fazer minha arte, eu amo estar com gente. Ele ama, pior que ele ama. Amo, amo, amo. Ele ama. Ele abraça, beijo. Ele me abraça com verdade, sabe? E às vezes eu minto. Digo, ai, puta que pariu. Eu tenho que fingir um abraço. É, mas isso é até com a minha mãe. Então vai ser diferente com vocês. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, sacole. Eu vou ficar mentindo. A gente tem que seguir pessoas reais. Não é não? Só uma coisa que eu aprendi na vida. Quero não saber. Preto, só uma coisa que eu aprendi na vida. Por que que eu trato o pobre do rico? Porque um dia não me enxergaram por eu ser pobre. Por que que eu trago trato do anônimo ao famoso? Porque um dia não acharam que eu tinha valor possivelmente. Ele não entende nada. De novo, sem gaguejar. E por que que eu chego num lugar que eu trato bem o anônimo ao famoso? Porque um dia me trataram mal por eu ser anônimo. Trataram muito mal ele mesmo no começo. Muito, muito, muito. As pessoas não enxergavam quem eu era. Vários famosos, assim, botavam pra arrombar com ele. Ele chorava. Agora hoje a maioria, né? Pedindo música pra divulgar e tudo. Então as pessoas nunca enxergaram quem eu era. Enxergavam sempre o que eu podia oferecer e proporcionar. Então eu nunca vou ser responsável pela dor de ninguém. De chegar a nenhum lugar e não tratar bem quem é humilde. Ou não tratar bem quem não é famoso. Porque essas dores eu já vivi. E eu sei que não é um lugar confortável de você sentir. Então eu jamais serei responsável pela dor de ninguém. Então é por isso que eu chego e trato todo mundo bem. Do pobre ao rico, do anônimo ao famoso. Somos todos iguais. E vai todo mundo comer pó quando for embora. Você entendeu a reflexão pior? Que somos todos iguais e que ninguém é melhor do que ninguém. E que o mundo dá voltas. Cuidado com a cadeira de rodas gigante. Você pode sentar. Ela tá lá embaixo hoje. Amanhã ela tá lá em cima. Fala pra caralho. Fala pra caralho. Fala pra caralho. É que eu marque, né? Cadê, gente? Eu acredito que a maioria de vocês já segue, né? Mas como são quase 4 milhões de pessoas aqui, então deve ter gente que não segue ainda. Vou ver quanto é que falta pra ele bater os 10 milhões dele. Olha, faltam 51 mil pessoas. Será que você conquistou esses corações hoje e agora? Vamos tentar ver. Meu Deus, ele bate os 10 milhões, vai embora e casa com outro. Ai, Senhor. Eu tenho medo, não vou mentir. Rapaz. Promete que não. E a minha vida não precisa resumir isso não, viu? Ah, mas a minha sim. Oxi, quem é esse cara? Quem é esse cara? Ah, o canalha, é? É. Sigam, gente, o Pimpinho, o single. É dos nossos, é do nosso grupo. Tá aí com a gente há tantos anos, entendeu? Se eles não gostarem, você deixa de seguir. Vocês vão amar que eu faço muito conteúdo. Ele vai inventar coisa, ele tudo, ele faz. Ele grava mais que eu, inclusive. Eu gravo um monte de conteúdo. O tempo todo, entendeu? O povo gosta. E devem os quadros novos agora. É, coisa. Dá dinheiro, faz muita coisa. Tudo ele faz. É, clica aí no... Sigam, pra ele bater os 10 milhões dele. Obrigado, Pimpinho. Não. Te amo. Também. Preto, a maioria do povo dizendo que achava quem tava falando de peso, de peso mesmo, de gordura. Gente, peso que eu falo é tipo assim... Ah, de quem pesava mais quilos. É, e não é não. Falando assim, é a pessoa mais leve de espírito, leve de alma, de... É isso. Preto, diga que tá na casa da sua tia, a pastora Sandra, viu? Sério? Ela foi na vila, disse que o menino, que o Val, meu filho, caía. Falava tanta coisa, botava os braços pra trás, no chão, se rastejando no chão. O jacaré disse que nunca viu. Ela é babado. Muito legal. Pra me derrubar de novo? Deito. Não, mas... Foi até bom que eu teria a prova dos 9, querido. Não caía, não teve nada. Graças a Deus. Tô, ó. Tô com Jesus, viu? Ah, isso aqui... Olha o cheiro disso aqui. Olha o cheiro disso aqui. Foi criação minha também. Nossa. Vou falar disso agora não. Vou testar. Clareia, né? Vou usar. Ó. Eu criei. Tudo foi eu criei. Não clareia, subaco? Sim. Porque eu não gosto não do óleo. Entendeu? Hum. Ó. Bem popular, bem bonito. Vou levar pra tudo que eu lugar. Vou usar quando secar tudinho. Retiro, uso, viu? Diga aí. Não gosto não do óleo. Mas é com o mesmo produto do óleo. Só que não é óleo. Ó. Ó o cheiro. E o nome foi eu que criei também aí. Suvaquinho. Diga que nome massa. Achei massa demais. Ah, tem o mesmo? Suvaquinho? Não nada. Sim, foi eu. Que eu disse que não gosto do óleo. Então criei uma coisa pra mim que clareia o suvaco. Que seja chegoso. Que não seja aquele cheiro de véia. Entendeu? Chego jovem. Tá aqui. Eu vou usar esse mês todinho. Sim. Aí a pastora Sandra tá lá. Entendeu? Mas meu filho disse que foi louita, viu? Diz que foi louita. Diz que ela cai, cai. Diz que a Marisette caiu. Diz que Fátima caiu. Diz que ela não vomitar. Ela não vomitar, não vomitar pra lá. Mostra a Sandra? Eu vou dar um oi. Mas não... Eu não posso olhar por você ali com pastologia, não. Entendeu? Porque... Menino, ainda tô aqui pensando que 80% do meu público votou que eu sou pesado. Você acredita? Não, não, filho. Menino, que... Palmas pra vocês. Palmas pra vocês. Pesado foi foda. Foi foda, foi foda. É isso. Porque vocês são levinhos. Ah, minha Maria, vocês são levinhos. Vou abrir o direct aqui de todo mundo pra gente ver a leveza que é vocês. Preto. Pense positivo. Você é pesado, é pesado. Mas você é gente boa e seu coração é grande. Mas aí eu não vejo uma pessoa que é pesada ser gente boa. A pessoa que é gente boa pode ser pesada. Só que se é gente boa, a pessoa... Mas você é pesado no humor. Mas no coração você é leve. Entendeu? Pesado preto. Sim. Você acha que eu chego num lugar e o povo diz assim, aí, tu lá vem o pesado. Ah, vai, Maria. O povo diz. Entendi, é que sim. Hoje você chegou pesado na pescaria. Vocês sabiam disso? E aí eu vou fazer o que pra mudar isso? Nada. Vou fazer nada, não posso fazer nada. Isso depende da minha personalidade. Isso é muito curioso. Aí pronto, acabou. Eu tô realmente chocado. Chocado, viu? Se eu sou pesado, vocês é uma montanha. Entendeu? Vocês é o Monte Everest. Não acho que vocês são uma pena de galinha, não. Olha, vou soprar. Subindo na vassoura, vocês voam tudinho. Olha. Passado, menino. Eu sempre achei que eu era o máximo que eu... Olha. Eu tinha meios dias, mas eu... Todo dia, seu pesado? Todo dia? Lucas. Oi. Todo dia? Não. Quantos dias na semana? Cinco.